Música Amor, queria te dizer que graças a Deus chegou o nosso dia Deus abençoou que superamos todos aqueles obstáculos E graças a Deus hoje estamos aí nos casando E a maior felicidade do mundo pode estar acontecendo na minha vida Música Música Leonardo e Janaim, a igreja participa da vossa alegria E você é cerca de coração Música 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 Leonardo e Janaim, aqui você se encontra para se unir e matizar Por isso eu me esperto perante a igreja Música 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 Eu agradeço a Deus e a toda a família O dela também, a minha que nos acolheu Agradeço a você por ter me aceitado, né, na sua vida Te amo muito, né, beijão Música Léo, de todas as oportunidades que a vida me deu A possibilidade de ter você ao meu lado foi a que mais me deixou feliz Quando você está por perto, meu amor, eu sei que estou protegida Sei que sou uma mulher amada Música 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 Só alguém como você poderia me fazer sentir assim. Não há outro caminho, nem outro lugar onde eu quisesse estar. Eu te amo com todas as minhas forças e é com você que eu desejo ficar o resto de minha vida.